Oiii Estava a começar aqui a ver Digamos Aquilo para vos mostrar E digamos como vocês viram no título Ou melhor, vocês não viram no título Eu quero fazer surpresa para vocês Não pode Não pode E ah pessoal Agora sim Como vocês viram no título E no thumbnail do vídeo Eu não acredito Não acredito Não acredito Comporta-te Como vocês viram no título e na thumbnail do vídeo Vou estar a reagir A uma coisa muito mais Muito mais gringo do que Reagir ao Ruka Como vocês viram Neste pequeno trecho Mas não consigo conter Porque Só me apetece Só me apetece Sei lá Me ter debaixo de uma porta Não debaixo de uma porta não Mas Sei lá Enfiar-me debaixo de um buraco Porque É muito cringe Aquilo que nós vamos ver E vocês viram Vocês viram Como vocês viram pelo título Pela thumbnail Nós vamos estar a reagir A Não consigo dizer Mas tem que dizer A pipi das meias altas Não Não pode Já Vai Vai acontecer Vamos reagir a pipi das meias altas Tralalalá Tralalalá Sabe sempre o que diz De cavalo meio Tralalalá E sem deseio Sempre na revolta Nesta cidade Não há igual A divertir a maldade É a pipi das meias altas Mais feliz Não há Tralalalá Mais uma história Espera e veja Como é que está a tua memória A sua casa Nunca está fechada Quando está arrumada É a mais engraçada Tem um macaco E também um cavalo Um rato no buraco Que não sabe fechá-lo Neste mundo adoro Assim não é preciso muito Para te divertir Sem pós de Berlim Enfim Vais passar o tempo todo a mim Sardas do nariz Tralalalá Sabe sempre o que diz De cavalo meio Tralalalá E sem deseio Eu e o Tommy vivemos ali Aqui perto Um bocado mais à frente Fica a casa Está um bocadinho alterado isto Porque eu não consegui encontrar Verdadeiramente Eu não consegui encontrar De forma alguma O original Mesmo Portugalense Eu não consegui encontrar Verdadeiramente Não sei Eu tenho um CD Mas Se eu tentar encontrar Aqui Nas minhas Coisas Eu consigo até encontrar O CD Mas isto vai demorar Pai Horas e horas A tentar encontrar Já estou de encontrar O original Portugalense Portugal Portugalense Portugal Eu não consegui encontrar Vai ter que ser este Pelo menos está alterado Pelo menos está alterado Até que tu dará copyrights De ingresos do trono E o caralho adres Hummm Filacula É de um capitão qualquer Mas agora não mora lá ninguém É uma pena A casa parece tão divertida Era tão bom se viesse alguém para cá viver Era giro Uma família com filhos e tudo Assim podíamos brincar e divertíamos à grande Era bom De manhã Eu e o Tommy Temos sempre de ir a correr Para não chegarmos atrasados à escola Primeiro passamos pelo Johnson sapateiro E a seguir pela pastelaria Tem lá bolos tão bons E depois pela loja de doces É uma pena não podermos comprar doces todos os dias A mesada não chega A nossa pequena cidade tem dois polícias O alto e o magrinho que vai a conduzir ao clima E o outro é o Tommy A nossa professora disse-nos que cá eles fazem cumprir a lei E ainda mais temos cá dois ladrões São os Thunder Castle e Bloom Os polícias daqui são bons, não são? Deixaram-nos cá sozinhos Assim é fácil fugir A minha mãe Chegando ao parque infantil A escola é já quase ali A senhora Priscilia este manhã Está sempre no parque Ela é uma espécie de animador Ok. Eu adoro a dos meninos mais pequenos. Ela é uma bumbis militeira e uma valente chata. Eu fui ao jardim celeste, giroflé, giroflá. Eu fui ao jardim celeste, giroflé, flé, flá. Como é costume, chegamos mesmo a horas à escola. Pois, como sempre. Enquanto estávamos na escola, aconteceu uma coisa mesmo fantástica. Já está mesmo a alterar, pessoal. Vocês vão ver que o áudio está a alterar. Não sou eu que a alterar. Não fui eu que a altarei. Uma menina pequena a cavalo com um macaco. Sim, e mora sozinha na casa Vila Cula. Não se pode permitir uma coisa dessas. Sim, sim, devem tratar disso uma menina. Tratem disso. Ela não pode viver sozinha na casa Vila Cula. Uma menina sozinha na casa Vila Cula? Ei, vamos ver. Olha, está ali um cavalo. Pois está. Olha para ali. O que é que ela está a fazer? Uma menina não tem tanta força. Ah, Tommy, tenho medo. Vamos para casa. Não, Anika, eu quero vê-la. Ali está ela. Há coisas curta ou não, não é? Há coisas que definitivamente curta eram por causa de direitos autorais. Então? Queríamos ver-te. Olá. Quem? Quem és tu? Chamo-me Pipi das Meias Altas. E vocês? Eu sou o Tommy. Eu sou a Anika. Olha, Pipi, porque dormes com os pés na almofada? Não percebo. Porque é assim que dormes? Está-me a trazer uma nostalgia, a sério. Porque eu via isto. Eu via isto na casa dos meus pais. Mas eu tinha o quê? Doze anos. Bem, eu tinha começado para aí o meu canal de YouTube. Formem no Egito, sabiam? Ai, é um macaco que giro. É engraçado. É um Nilsson. É tão bom estar em casa da Pipi. Podemos fazer tudo aquilo que nunca podemos fazer em casa. Acho que a mamãe não nos deixava brincar este jogo. A Pipi chama-lhe proibido tocar no chão. E o Sr. Nilsson, claro, está a ganhar. Ah! A Sra. Priscilos disse à polícia que Pipi mora sozinha na casa Vila Cula. Mas não é verdade. Ela mora com o macaco e com o cavalo. Verdade. Mas é mesmo... Como é que eu vou dizer isto num bom português? É a mesma coisa que viver sozinha. Não vivo com pessoas à volta. Seres humanos. Seiro a ranço à volta. Puta merda, a ser. O que é que eu estou a dizer? Pipi, não tens mãe e pai? Eu tenho pais. A sério? Aham. Só que não estão cá. Então quem é que te manda ir para a cama? Mando eu. Primeiro digo com que... Isto é muito cringe, a sério. Porque quando eu vou ouvir... Pipi, vai lá dormir. E quando não me obedeço, digo ainda mais alto. Pipi, já para a cama. E se nem assim obedecer, leve uma coça, sabes? E pronto. Entra ou fica lá fora. Tanto me faz. Céus! Oh, queridos! Meninos, o que estão a fazer? Ei! Estamos a brincar. Bom dia, minha querida. És tu a menina que chegou hoje? Não, sou uma velhota grisalha e pequena que mora na casa da guarda. Tenho lá um cortinho. Na casa da guarda? Tens a certeza absoluta disso? Claro! Um dia destes deixo-me ir lá ver. É muito confortável. Qual é o teu nome, amiga? Tu não tens um nome, minha amiga? O meu nome é Pipilata, Victuália, Rulgardina, Cremementa, filha de Efraim Meias Altas. O meu pai é um rei canibal. Ele chama-se Efraim Meias Altas. Antes de se tornar rei, era pirata. Ele era o terror dos sete mares. Todos me chamam. Só Pipi. E o meu nome é... Pessoal, é sério. Isto é... Isto é terrorífico. Não. É giro, mas... É queridos. É senhora Precilius. Vim cá ajudar a minha querida Pipi. Porquê que me quer ajudar? Ah, porque tu não tens pais? Isso é mentira. Eu tenho pais. Então, onde é que eles estão? A mamãe está no céu e o papá está no mar do sul. Vês? Por isso é que tens de vir comigo. Arranjei-te um sítio bom. Um lar de crianças. Eu já tenho um lar de crianças. Sim? E onde é que isso fica? Está-se mesmo a ver. Aqui. Eu tenho um lar. Tirem-me isto, por favor. Senhor Nelson. Ah, ele estraga-me o vestido. Pipi, pipi, pipi. Tens de entender que não podes viver aqui sozinha. Como é que vais viver se não tens dinheiro? Ai, acha que não? Isto é o quê? Não vais viver sozinha. Eu não deixo. Minha menina, eu hei de voltar. Até à vista, senhora dona Priscilius, tenha cuidado a conduzir. Ok, eu preciso digerir um bocadinho isto, porque isto é muito cringe, pessoal. Eu trouxe a coisa mais cringe. Que eu podia trazer a pipi das meias-aldas. Puta merda, a sério. Mas... Mas pronto, eu não trouxe, não trouxe. Ok. Deixe-te ser infantil. Isto pelo som já dá para perceber que é VHS. Assim, aquele... É VHS. Em 2020 não existia isto, mas pronto. Com os eles. Ai, ai, o quê? Meu Deus. Eu acho que não é do vosso tempo. Nem do meu. Não é do vosso tempo. Pelo menos quem nasceu depois das cassetes VHS. Que nostalgia do caralho falar das cassetes VHS. Mas quem nasceu depois das cassetes VHS. Que é aquelas cassetes de boedas gigantes e tudo mais. Que se metiam num leitor de cassetes. Não se vai lembrar. Mas eu não vou falar neste vídeo. Só vou falar no próximo. Capiche? Ai, meu Deus. Eu acabei de fazer... Sei lá. Eu acabei agora de expor. Aqui neste vídeo. Parece que eu expuso o meu passado. Mas não. Eu não expuso o meu passado. E eu... Eu só... Eu só fiz um vídeo. Acerca da pipi das meias altas. Puta merda. Eu sempre que falo nisto... Sei lá. Dá-me... Apetece-me enfiar-me debaixo da mesa. A sério. Apetece-me enfiar-me debaixo da mesa. Mas verdade. Apetece-me mesmo enfiar-me debaixo da mesa. E eu se tivesse aqui... O verdadeiro filme. Que eu por acaso não tenho. Deve ter ali debaixo daquele monte de tralha inútil. Por acaso não é. Para vocês pode ser muito para mim. Não é. O verdadeiro filme. Da pipi das meias altas. Ai esse. Da pipi das meias altas. Só não me gozem. Não me gozem. Porque eu já fiz muita coisa. Eu só fiz muita coisa. Ai ai. Mas. Uma coisa posso vos garantir. Uma coisa posso vos garantir. Eu não sou mulher. Hum? Eu não sou mulher. É isso pessoal. Fiquem bem. E até à próxima. E. Desculpem qualquer coisa. Obrigado. Ya. Olha lá. Os meus olhos são muito agra... Parece que os meus olhos são muito agrandes. Mas parece mesmo. Mas pronto. Basicamente é isso. Fiquem bem. Até à próxima. Chau.